Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Água do Negócio e é um enorme prazer tê-lo conosco. No programa de hoje nós vamos falar sobre exportação de carne de frango e também de carne bovina e principalmente na última semana de maio vamos falar das novas habilitações de frigoríficos brasileiros que foram feitas pelo Canadá e vamos falar também das exportações de grãos da Ucrânia para países europeus e vamos comentar sobre o crescimento da produção de carnes bovina, suína e também de frango e claro, vamos comentar sobre o crescimento de empregos formais no Brasil e da maratona de consultores como agentes de transformação. Esse é um tema gratuito oferecido pela consultoria Integra. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre exportação de carne de frango. Ao considerar todos os produtos entre in natura e processados, as exportações de carne de frango totalizaram quase 430 mil toneladas agora no mês de maio. O montante representa uma alta de 3,7% quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 414 mil toneladas. Segundo o material divulgado neste cenário, o setor alcançou uma receita de 904 milhões de dólares, número basicamente 38% superior ao alcançado em maio de 2021, com 656 milhões de dólares. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, o quadro inflacionário global com a alta dos custos de produção e a forte demanda por carne de frango no mercado internacional fortaleceram os preços médios internacionais para patamares superiores a 2 mil dólares por tonelada. Entre os principais destinos das exportações, em maio tem o destaque para a China, que importou 50 mil toneladas, o Emirado dos Árabes Unidos 44 mil e 800 toneladas, Japão 33 mil toneladas, União Europeia 26 mil toneladas. E agora vamos falar sobre exportação de carne bovina na última semana de maio. As exportações de carne bovina in natura na última semana de maio aceleraram o ritmo. Os embarques da proteína nos sete últimos dias úteis, dias úteis no mês passado, totalizaram 53 mil toneladas, uma média de 7 mil e 600 toneladas exportadas por dia, representando um avanço de 49% ante a média da terceira semana de maio. Com isso, dentro do último mês, foram exportadas 153 mil toneladas de carne bovina in natura, uma alta de 20,8% no comparativo anual, sendo esse o segundo maior volume embarcado do produto para o mês de maio em toda a história. O preço médio mensal da tonelada ficou em 6.450 dólares, valorizando quase 4% ante o registrado no mês de abril. Dentro dos 22 dias úteis do mês de maio, as vendas da proteína bovina in natura para o mercado externo geraram uma receita de 988 milhões de dólares, 58% superior do que a registrada em maio de 2021, quando a tonelada tinha o preço médio 23% menor. O montante arrecadado em maio deste ano foi o maior já visto em um mês de maio em toda a história. E agora eu vou conversar com Francisco Calassa. O Francisco Calassa é mestre em inteligência artificial e nós vamos falar sobre tecnologia de monitoramento de pecuária de corte. Vamos falar o seguinte, diz que o olho do dono é que engorda o gado, né? Mas o olho do dono não precisa estar tão perto do gado. Francisco Calassa, muito bom dia, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, Toninho. Então é ótimo. Francisco Calassa, você é mestre em inteligência artificial da Campo Nutrição Animal, correto? Da Campo Gestão, que é parceiro da Campo Nutrição Animal. Da Campo Nutrição Animal. Bom, e você vem fazendo aí já um trabalho muito interessante dentro da pecuária de corte. E nos bastidores a gente batia um papo, falava aí sobre essa inteligência, vamos dizer, artificial, que o pecuarista não precisa mais estar perto do gado, precisa fazer uma gestão bem feita, né? Para poder tocar o negócio, né? Isso. Por estar mais ligado à tecnologia, Toninho, a gente percebe muito que o produtor, ele sempre faz a gestão, né? É uma coisa que eu percebo ao longo disso. Quer dizer, todo mundo faz, né? Todo mundo. Todo mundo tem uma caderneta e anota o que gastou, o que comprou. A gente sempre faz isso, mesmo nas pequenas atividades. Sim. Porque, afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, né, Toninho? É. E também não aguenta desaforo. E não aguenta desaforo. O produtor sabe disso. O grande problema que a gente da tecnologia está tentando resolver é a necessidade do produtor estar lá perto para fazer essa anotação. É a necessidade do produtor estar lá do lado. Porque, na maior parte das vezes, ele está do lado, né? Quando ele está produzindo o laugado, ele está lá acompanhando toda a tratativa lá do vaqueiro dele. Para aquele empreendedor que está querendo expandir o negócio dele, abrir pastos em outras regiões, inclusive mais distante da sede, em outros municípios, ele sempre encontra uma dificuldade com a gestão remota. O gado está lá mesmo? A pergunta primeira é essa. Aquela informação que o peão está me passando é exatamente o que está acontecendo. Ele foi lá e contou. Quantas vezes ele conta aquele gado por semana? E são informações que, se a gente for analisar hoje a arroba do boi, né, Toninho? Cada animal daquele andando é um bolinho de dinheiro, sim. Que, quando some, é picato o cobra, entala aí numa grota. Olha o problema que o produtor tem. E aí a pergunta é que não quer calar. Está lá mesmo aquele boi? Então, a primeira tecnologia que nós já estamos em teste em uma fazenda que, inclusive, já apareceu aqui, é justamente eu poder acompanhar isso de forma mais próxima. Eu, produtor rural, mesmo estando na cidade. Olha que interessante. É como se fosse o boi bater o ponto. A gente está chamando assim. O boi vai beber água. Isso é uma necessidade que a gente sabe que acontece lá na propriedade rural. Principalmente naquele piquete, naquele sistema onde o produtor faz o piqueteamento e tem uma área de lazer, ele coloca lá um bebedouro para o boi beber água. Ele vai lá pelo menos duas, três vezes por dia. Então, ele vai bater o ponto. Sim. O produtor estando lá na propriedade ou até remotamente, passeando com a família ou em outra propriedade rural, ele está sabendo que aquele boi foi bater o ponto. E aí onde entra a inovação? Você pode falar para mim, mas isso já existe. A inovação são duas. A primeira é o preço, onde a gente está conseguindo levar isso para o produtor. Pois, a gente já sabe que existem tecnologias assim no mercado, onde é desenvolvido projeto e é uma implantação através de um alto volume de dinheiro aí para o produtor. A gente está conseguindo fazer de tal forma que o produtor vai pagar uma mensalidade. E aí, para ele fica mais acessível, até para o pequeno que está lá com 100, 200, 300 cabeças, que às vezes não compensa ele colocar um projeto lá de 50, 60 mil para implementar isso, mas ele consegue pagar uma mensalidade. Outra vantagem é que a gente não está só batendo o ponto. Como você bem colocou, devido a minha área ser inteligência artificial, a gente está aproveitando para aprender o comportamento daquele animal. Todo animal, por ele ser mamífero, ele tem uma mania, vamos falar assim, né? Tem. Tem uma mania. O boi tem mania, o cachorro tem mania, todos. A vaca lá de leite, lá do pecuária leiteira tem mania. Todos têm uma mania. A gente chama, né, um comportamento padrão. Então, a gente aprende esse comportamento padrão. Se porventura aquele brinco for trocado de orelha, o comportamento padrão daquele código muda. E a gente sabe, então, a partir daí, que houve uma modificação naquele entendimento, naquele animal. Uma outra vantagem dessa tecnologia é que, assim que a gente concluiu os testes em algumas propriedades rurais, já desse relógio de ponto do boi, a próxima etapa é fazer o mesmo sistema de negócio, através de mensalidade, para a pesagem. Mas esse aí já é um assunto que a gente ainda vai falar. Mas não é tão complicado assim, né? Quer dizer, já está embutida dentro desse... Exatamente, porque a maior dificuldade, eu não vou mentir, a maior dificuldade, Tony, não é nem identificar o boi e muito menos pesar. A gente está falando de pasto. E quando a gente fala de pasto, é diferentemente, às vezes, da soja, é diferente, né, que, às vezes, está em grandes áreas, áreas muito próximas das cidades. O pasto, não, às vezes, está em áreas um pouco menos desenvolvidas do Estado. Sim, entendi. Então, a rede, celular, comunicação, energia elétrica, é um pouco mais difícil. Então, colocar um sensor, parece simples, né? Ah, vamos pôr um sensor lá no bebedouro. É, se esse bebedouro está numa fazenda, que é aqui do lado de Goiânia, é fácil. Se aquele bebedouro está numa fazenda, que está lá no norte do, sei lá de onde, lá no município, longe, você anda, estrada de terra. Aperta do caixa-prego. Exatamente. Aí fica mais difícil chegar à internet. Então, a ideia é que, realmente, a gente consiga resolver isso, independente da possibilidade de ter ou não comunicação. É, e além dele bater ponto, é possível a gente saber até se ele comeu, se não comeu, se o funcionário pôs a comida lá para ele, o sal mineral, né? Exatamente. Por quê? Veja bem que interessante. A partir do momento que você já tem o ponto do Boi e o aplicativo onde você tem as monitorações, você faz o que alguns gestores de empresas na cidade já fazem, que ao invés de deixar que a tomada de decisão fique por conta do funcionário, ele cria lá o checklist. Entendi. Há um checklist. Então, o funcionário, ele fica sem a responsabilidade de ter que tomar decisão ou pensar muito, vamos falar assim. Ele tem que cumprir um checklist. Então, a proposta que nós estamos chegando para o produtor agora é assim, ó. Você tem lá X de dinheiro que aquele funcionário ganha. Ele vai ganhar, ele pode ganhar uma gratificação se ele cumprir o checklist no mês inteiro. E um dos elementos é sal, é pasto, é boi no piquete. Bom, Francisco Calassi, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que ele faz? Bom, a gente vai deixar o telefone, né? O meu telefone é o 629-8185-2050. Pode mandar um WhatsApp, né? Nós vamos passar todo o material em relação a essa tecnologia, como ela funciona, como é feita a implantação. Entendi. A gente está terminando as experimentações e estamos muito satisfeitos com os resultados, Tony. Bom, então vamos lá. É 629-8285-8185-2050. Exatamente. 981-850-2050. Exatamente. Eu conheço uma boa parte do trabalho que o Francisco Calassa vem fazendo. É um negócio simplesmente fantástico. E pode ter certeza absoluta. Aquele que não conseguir entrar vai ter uma série de dificuldades. Ou seja, o Calassa, ele instala na sua propriedade o seu olho lá na propriedade. Simplesmente isso por uma mensalidade. Então, se você quiser bater um papo com o Calassa, é 981-8520-50. Francisco Calassa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos fazer ainda uma reportagem com você lá no campo, explicando tudo isso aí e mostrando isso aí, tá bom? Sim, será um prazer mostrar mesmo a gente que a trase mais. Nós vamos fazer isso, sim. Muito obrigado, Calassa. Obrigado. É um prazer, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o crescimento da produção das carnes bovinas, suína e de frango. E vamos falar do crescimento de empregos formais aqui no Brasil. E também da maratona de consultores como agente de transformação. Esse é um tema gratuito oferecido pela consultoria Integra. Nós voltamos já, é um minuto só. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver. Sonhos se transformando em realidade. Projetos se transformando em estilos de vida. E o seu futuro se transformando em tudo o que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás. A maior escola da Terra. Você sabe o que significa LDO? Lidar com a democracia e a organização. Lembrar de descrever os objetivos. Listar dívidas e obrigações. Levantar despesas e oportunidades. E não é que todo mundo acertou? LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde a Assembleia Legislativa de Goiás define as prioridades do governo para o ano seguinte. É fixado quanto vai ser economizado, quais serão as despesas e em que oportunidades os órgãos públicos poderão financiar projetos. A LDO zela pelo bem público. E tudo com a sua participação. Isso mesmo. No dia 29, às 10 da manhã, vem a audiência pública no Auditório 2 da Lego. E traga sua contribuição para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é transparência. LDO. Três letras para descrever algo que é único. Democracia. Uma mensagem de utilidade pública da Assembleia Legislativa de Goiás. Passa agora mesmo seu plano de saúde com carência zero. Para consultas e exames básicos. O Mais Saúde possui uma conceituada rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios. São centenas de médicos em todas as especialidades. Temos o plano de saúde ideal para você realizar seus exames, consultas e internações. Venha para o Mais Saúde, o plano que mais cresce na região. Para mais informações, acesse o nosso site ou ligue 3121-4600. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre os dados divulgados pelo IBGE, que possibilitam constatar que nos 12 meses encerrado em março agora deste ano, O volume das carnes bovina, suína e frango, proveniente de abatedouros sob inspeção federal, estadual ou municipal, ficou próximo de 27 milhões de toneladas. Quase 1 milhão de toneladas a mais que em período idêntico anterior. O volume adicional significou um incremento de quase 4%. Em termos relativos, a maior contribuição para esse aumento veio da carne suína, cujo volume aumentou quase 9%. Vem a seguir a carne de frango com aumento de 5,2% e já o volume de carne bovina sofreu um decréscimo de 1,8%, índice inferior ao observado no número de cabeças abatidas, uma queda de 3,7%, o que significa que houve aumento de produtividade, desempenho aplicável também às duas outras carnes. Em valores nominais, o maior aumento de volume foi proporcionado pela carne de frango, 730 mil toneladas a mais, quase 3 quartos do adicional total de 994 mil toneladas. O adicional de carne suína foi de 402 mil toneladas, enquanto a queda no volume de carne bovina representou 138 mil toneladas a menos. Com tais resultados, a participação da carne de frango no volume total de carnes aumentou cerca de 1%, correspondendo a 54% do total. Como a carne suína manteve a sua participação de 18%, quem perdeu o ponto adicional foi a carne bovina, agora respondendo por 28% das carnes inspecionadas. E agora vamos comentar sobre empregos formais no Brasil. No mês de abril, o Brasil criou 196.966 empregos novos formais. O saldo é resultante de um total de 1 milhão 854 mil admissões e de 1 milhão 657 mil desligamentos. E com isso, os trabalhadores seletistas no país estavam naquele mês em 41 milhões 488 mil vínculos, o que, segundo dados do Balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o novo Caged, representa uma alta de 0,4% na comparação com o mês anterior. De acordo com o novo Caged, no acumulado de 2022, o saldo está em 770 mil empregos, número que decorre de um total de 7.715 mil admissões e de 6.944 mil desligamentos. Este saldo é 3,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse saldo negativo é testemunho de maior base, de um maior estoque de empregos, portanto, é natural que o percentual de crescimento diminua ao longo do tempo. No cenário de 2022, não há expectativa de que se gere o mesmo número de empregos do ano passado, quando foram gerados mais de 2 milhões de empregos. Todas as cinco regiões brasileiras tiveram saldo positivo. A região sul com 25.102 novos postos, a centro-oeste com 25.500 novos postos, a região sudeste foram criados 101.200 postos, a região nordeste quase 30.000 e a região norte 12.000 novos postos. E agora eu vou conversar com Antônio Schacker. O Antônio Schacker é o CEO da Integra, talvez uma das mais importantes consultorias do agro dentro da América do Sul. E nós vamos falar de uma maratona que o Schacker, o Antônio Schacker, criou. Maratona de consultores como agentes de transformação. É um treinamento 100% online e gratuito, que foi criado para quem deseja ter uma análise de indicadores e gestão de fazendas como um diferencial. Antônio Schacker, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E coisa boa só podia vir da Integra. Está tudo bem? Tudo bem, Antônio. Bom dia a todos. Tudo sempre maravilhoso estar com você aqui, falando do nosso agronegócio, nossa querida pecuária. Bom, você aí da Integra, vocês da Integra, criaram aí uma maratona gratuita que vai acontecer agora nos próximos dias 23 e 24 de junho, ou seja, amanhã e depois de amanhã. É uma maratona onde quem tiver interessado pode fazer a sua inscrição e vai ter aí uma visão de como conduzir o processo na realidade dele. É isso mesmo? Exatamente, Antônio. Esse ano nós completamos 22 anos de trabalho em consultoria. E a gente percebeu que existem técnicas práticas que podem ampliar a capacidade de transformação do consultor. Bom, você sabe, Antônio, num país como o nosso, a vida de um consultor agropecuário é uma vida muito exigente de viagem, de estar fora da família, de trabalhar com agronegócio, que ele é sempre plurianual. E o interesse dessa maratona é iniciar uma formação de uma nova geração de consultores, de pessoas que realmente impactem não só a realidade do cliente, mas principalmente a realidade dele próprio como agente de mudança. apresentando técnicas, ferramentas, processos, para que ele possa produzir mais e se esforçando de uma forma equilibrada e assim contribuir com o nosso PIB. Bom, você que está nos acompanhando, você que é um consultor, e mesmo você que seja um produtor rural, mas aí que está afim de aprender, você pode fazer um contato lá com a Integra. O e-mail da Integra é o universidade arroba Integra, Integra com dois T's, um ponto com. Ou então você liga lá para a Integra, o telefone é o 44-33-54-55-52. Entre em contato com o pessoal da Integra, porque o evento começa amanhã, vão ser os dias 23 e 24 à noite, e você pode bater um papo, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aí no mundo do agronegócio, principalmente da pecuária. É isso mesmo, né? Exatamente, Amir. E no sábado, dia 25, a gente vai ter uma mentoria ao vivo de três horas, trazendo case e situações para que realmente a gente entregue muito valor e cumpra o nosso propósito aí de seguir transformando a pecuária sul-americana. Então vai ser um encontro delicioso, online, ao vivo, com encontro ainda, com uma mentoria que vai ser sensacional no sábado, e eu tenho certeza que junto a gente sempre é mais inteligente e mais forte, né, Felipe? É, se a gente junta um graveto, a gente quebra muito fácil, né? Mas se juntar muitos pedaços de graveto aí, fica difícil para quebrar. É tal negócio do cooperativismo, do associativismo. Então, Shakira, eu fico muito feliz em saber que essa ideia que vocês tiveram aí na Integra é uma ideia realmente interessante, porque vai contribuir para quem já está no mercado ter uma evolução maior. Porque eu sei que você tem cases assim que não acabam mais. Vocês hoje devem, se não me falha a memória, devem ter passado aí de 500, 600 propriedades rurais que vocês estão abraçando aí, dando consultoria. Isso é um número altamente significativo e coloca a Integra aí como o top das consultorias no nosso país. Isso é um prazer. Isso é muito interessante tê-lo você aqui falando sobre essa maratona. Antônio, me fala um pouquinho mais dessa maratona. O que a pessoa vai ver ali? Vai ser assim, Antônio. A gente vai trabalhar três grandes momentos. Um momento a gente entender qual é o potencial dessa profissão no Brasil, quais oportunidades existem dentro do trabalho, não só na área de gestão, mas em diferentes áreas, porque o agronegócio é plural. Então, o primeiro aspecto é entender quanto de dinheiro tem em cima da mesa e como a gente pode captar isso para o nosso país, para a nossa vida. O segundo são técnicas de atendimento ao cliente, de relacionamento e assim por diante. E o terceiro, nós vamos falar do método de transformação. Então, qual que é o tamanho do mercado, como que eu posso atender o cliente e fazendo exatamente o que que eu consigo realmente levar a uma transformação muito positiva. Então, essa que é a ideia. A gente, na verdade, gostaria que as pessoas não sofressem tudo que nós sofremos nessa jornada de consultoria. Hoje, a gente pode ter atendimento híbrido, a poder fazer novas formas de precificação da consultoria. A gente pode fazer realmente um trabalho muito mais moderno. Por isso que a gente está convidando aí uma nova geração de consultores agropecuários usando tudo que tem de mais novo. Não precisa estar enroscado nos anos 90, não. A gente pode aí ser um consultor dos anos 2020 ou dos anos 2030. É, essa conversa que eu estou tendo com o Antônio Schacker, eu acho que é um ponto muito interessante que a gente tinha que estar bem por dentro. Sabe por quê? Nesse momento agora, a gente está vendo que a pecuária teve um balanço aí, afundou, a rouba foi lá para baixo e muita gente, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Coloque na cabeça que o mundo vai continuar do mesmo jeitinho que ele está. Vai ter os seus altos e os seus baixos. Agora, aquele que estiver preparado, aquele que treinou, aquele que suou no treinamento, ele vai gastar muito menos tempo para chegar no seu objetivo final. E eu tenho conversado com muitos pecuaristas, muitos produtores, que dizem o seguinte, realmente, a nossa margem caiu, já estava estreita, caiu um pouquinho, mas a gente não está no desespero e tendo prejuízo, está tendo prejuízo aquele que continua ainda nos moldes de 15, 20, 30 anos para trás. Hoje a coisa é muito mais rápida. E é exatamente isso que eu acho um dos pontos que você vai tomar, né Antônio? Exatamente, Alê. E tem uma coisa que é uma vantagem, eu vejo quem é acompanhado por consultor, porque aqui no Instituto nós temos empresas de consultoria que nos atendem, o consultor ele vive uma vida plural no sentido de atender várias fazendas. E aí, sempre existe vida inteligente que a gente brinca fora do nosso escritório. Então, essa pessoa vai ajudar a pensar a solução dos problemas, inspirar o futuro e levar uma transformação. E a gente, cada ano que passa, a gente percebe que quem está preparado aproveita essas variações de mercado e não sofre com elas. É verdade, é justamente o que eu acabei de falar. Quem está preparado, chega lá no final, pode ter certeza absoluta. Bom, eu conversei com o Antônio Schacher, zootecnista, é o dono da Integra, uma das principais consultorias aqui da América Latina, aqui do Brasil. E agora, dias 23 amanhã e dia 24, vai ter essa maratona de consultores. Você entra em contato com o pessoal da Integra, está aí o telefone, 44-33-54-55-52, ou então mande um e-mail para lá, universidade.integra.com. Antônio Schacher, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E, como sempre, o nosso programa está à sua disposição. Ok, meu irmão? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Falou, um abraço. Tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não aponte defeitos, aponte soluções. Qualquer um sabe se queixar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio Dia. Logo mais às 11h30. A seguir, primeiro impacto, continuação. O jornalismo onde você tem voz. Tchau, tchau.